Música Venha para o Power Fitness você também Música Música As agências bancárias do Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú e Santander, estiveram fechadas nesta terça-feira em Camacuã. Segundo o Sindicato dos Bancários, a paralisação ocorreu somente na terça-feira, mas pode ocorrer em outras cidades nos próximos dias. Em TAP, somente a agência da Caixa Econômica Federal não está tendo atendimento. Os clientes apenas podem usar o autoatendimento ou, pela orientação da agência, os correspondentes. A paralisação foi decidida depois de mais de 40 dias de negociações entre representantes dos trabalhadores e a Federação Nacional dos Bancos. A FENABAN ofereceu 5,5% de reajuste para os salários e vales. A proposta inclui abono de R$ 2.500,00 não incorporado ao salário. A FENABAN no Legenda Adriana Zanotto